A indicação é eu fazer falar, eu falar para as pessoas que ela pode tomar um chá ou um xarope ou um comprimido, que ela vai ficar bem, que vai ser bom para ela, sem eu conhecer a fundo o que ela tem. Ela está ali só com sintoma, uma coriza, mas eu não conheço por que ela está com aquilo, ok? E aí, o profissional de saúde, ele precisa tomar muito cuidado com a indicação, certo? Com a indicação, porque a indicação, ele não vai escrever o nome do produto para entregar para a pessoa, certo? E quando ele não faz isso, ele comete algumas falhas, alguns erros graves, gente. Sabe por quê? Porque, aqui está pegando sol, Porque, às vezes, ele pode passar, ele pode indicar algo e a pessoa entender outra, certo? A orientação, qual é a definição de orientação? A orientação é quando a pessoa vai comprar o produto ou vai até o seu estabelecimento onde você está atendendo, trabalhando, e aí você pode estar fazendo algumas orientações para ela, dependendo do que ela te falar. Às vezes, ela fala assim, olha, doutora Isa, eu estou utilizando a babosa, né? Eu estou utilizando a babosa porque me falaram que ela melhora o intestino. E aí, eu preciso saber como que ela está utilizando, se é internamente, se é externamente. Se for internamente, tem alguns protocolos que a gente recomenda, tá? Como, por exemplo, o tempo de uso, a forma que é preparada, se é em cápsula, né? Então, tem todas essas questões para que eu possa dar segurança para o paciente, ok? Então, o jeito correto é você estar conhecendo a fundo ali o que o paciente está trazendo para você, né? Não podemos fazer a orientação, a indicação ou a prescrição de forma errada. Qual é a forma certa de prescrever? Eu preciso atender aquele paciente e saber a fundo qual é o problema de saúde dele. E aí, com isso, eu vou prescrever ali, colocando o nome correto da planta, nome científico, nome popular, e fazer ali a prescrição correta, carimbar e assinar. Esse é o jeito correto que os profissionais da saúde precisam fazer, tá? E o jeito errado? Qual é o jeito errado? Ah, o jeito errado é você colocar o nome da planta popular na prescrição, você só coloca o nome popular. Ah, você pode utilizar aí, você está com diarreia? Então, você pode estar utilizando o broto de goiaba. Faça o chá do broto de goiaba e prepara e toma. E aí, você não especifica qual a parte da planta, quanto tempo que a pessoa precisa tomar, quantas vezes por dia. Então, você não está agindo da forma correta, né? A orientação, você orienta de qualquer jeito, né? Indica algo que a pessoa não poderia estar tomando, certo? Então, é muito complicado, né? Você fazer um atendimento de qualquer jeito.